Olá, tudo bem? Bora fazer mais um pontinho. Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras, tá bom? E vou passar pra vocês também, quando vocês terminarem, pra deixar reto na parte de cima, tá bom? Então, esse ponto, ele é múltiplo de dez mais um. Então, aqui é só fazer dez, mais dez, mais dez, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, a primeira carreira, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, aqui na sexta correntinha, duas laçadas, o ponto alto duplo. No mesmo lugar, mais um ponto alto duplo. No mesmo lugar, mais um ponto alto duplo. Ok? Três correntinhas. Então, aqui, vou pular um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto baixo, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Três correntinhas, duas laçadas, uma, duas, três, aqui na quarta, um ponto alto duplo. No mesmo lugar, dois, três pontos altos duplos. Três correntinhas, e novamente, no mesmo lugar, mais três pontos altos duplos. Aqui, um, dois, e três. Então, agora, é só repetir. Três correntinhas. Vou pular aqui, um, dois, três, aqui na quarta, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Três correntinhas, um, dois, três, aqui no quarto, é só fazer novamente o leque, tá? Repetindo aqui, em diante. Um, dois, três, aqui no quarto, que é o último, um ponto alto duplo. Aqui no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três pontos altos duplos. Uma correntinha, e novamente, mais um ponto alto duplo. Então, agora, carreira dois. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Aqui nesse espaço, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos. Duas correntinhas. Então, eu vou passar pra cá, né, pra esse leque. Então, aqui no primeiro ponto, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos. Aqui nesse espaço, dois pontos altos. Três correntinhas. Então, agora, é só repetir. Aqui nesse mesmo espaço, dois pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Duas correntinhas. Aqui nesse espaço de correntinha, um ponto baixo. baixo. Então, agora, é só repetir novamente, tá? A mesma coisa, ok? Olha só. Então, aqui, para terminar, eu fiz assim. Duas correntinhas. Aqui um ponto alto pra cada ponto. Tá? Então, aqui. Nessa correntinha seguinte. Dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Uma correntinha. E aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Ok? Então, é assim que eu vou terminar. Ok? Então, agora, carreira três. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui nesse espacinho, um ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Tá? Vou passar para o próximo leque. Então, aqui no primeiro ponto, um ponto alto sem terminar e arremato. Tá? Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha aqui no espaço, um ponto alto. Um ponto alto, três correntinhas e o ponto alto, novamente, nesse mesmo espaço. Uma correntinha aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Passo para o próximo leque, aqui no primeiro ponto, um ponto alto sem terminar e arremato. Tá? Vai ficar assim. Ok? Então, aqui para terminar, tá? Vou fazer aqui, ó, uma correntinha, aqui na correntinha, um ponto alto, uma correntinha, aqui na correntinha seguinte, um ponto alto. Ok? Então, agora, é só voltar a primeira carreira. Essa primeira carreira que eu fiz, só essa que vai ser com ponto alto duplo, tá? Agora, eu vou trabalhar com ponto alto normal. Então, aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, e aqui, três pontos altos, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vou dar duas laçadas. Vou pegar aqui nesse espaço seguinte, um ponto alto duplo sem terminar. Tá? Duas laçadas. Então, aqui, eu vou pular um espaço, vou vir aqui no espaço seguinte, tá? Um ponto alto duplo sem terminar. Duas laçadas, pulo um espaço, no espaço seguinte, um ponto alto duplo sem terminar, tá? Então, aqui, agora, eu vou arrematar, deixando dois, e arremato, tá? Porque aí, fica bem firme aqui, ok? Então, vai ficar assim. Tá bom? Então, aqui, três correntinhas. Bem aqui no meio, tá? Eu vou fazer aqui o meu leque. De três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Tá? Então, agora, é só repetir. Então, aqui, uma, duas, três correntinhas. Duas laçadas. Então, aqui no espaço seguinte, um ponto alto duplo sem terminar. Duas laçadas, pulo um espaço, no espaço seguinte, um ponto alto duplo sem terminar. Duas laçadas. No espaço seguinte, um ponto alto duplo sem terminar. Duas laçadas. Pulo um espaço, no espaço seguinte, um ponto alto duplo sem terminar. Agora, eu vou arrematar, deixando dois, e arremato. Três correntinhas. E aqui, nesse espaço, eu faço o leque com três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Tá bom? Olha só. Vai ficando assim. Então, aqui, eu parei na segunda carreira. Tá? Então, agora, pra deixar aqui reto, eu faço aqui uma correntinha, viro, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Tá? Uma correntinha. Então, aqui nesse ponto alto, meio ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto duplo sem terminar. Duas laçadas, aqui no ponto baixo, um ponto alto duplo sem terminar. Duas laçadas, aqui nesse primeiro ponto alto, um ponto alto duplo sem terminar, e arremato todos. Duas laçadas, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, meio ponto alto, uma correntinha. Duas laçadas, aqui nesse espaço, um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Duplo, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto duplo sem terminar. Aqui no ponto baixo, um ponto alto duplo sem terminar. Aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto duplo sem terminar, e arremato. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, no seguinte, meio ponto alto. Uma correntinha, aqui um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, tá bom? Então, é só seguir fazendo assim. Olha só que bonito, né? Esse ponto, nossa, maravilhoso, né? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!